Hoje, 22 de outubro de 2022, Carlos Gardeman, gravando um pequeno vídeo, para dizer o seguinte, o Piques via cueca, isso é desde quando Dom Pedro invadiu o Brasil, né? E Dom Pedro era mação e vinha fraudar o Tesouro Nacional Brasileiro, mação e ladrão. Então o Piques via cueca, já tem centenas de anos que circula no Brasil. Só que, eles só vieram mostrar depois que surgiu o PT. Que coisa, né? Que troço porco que é a política, né? Eles vieram mostrar, acusando tudo que é o PT. É nojenta a corrupção, viu? O ladrão político. Igual a roça do vizinho aqui de Jacopemba, que foi detonada a lavoura. Pegaram carona para gravar vídeo e para dizer que foi movimento do MST, porra nenhuma. Foi vingança. Vingança de funcionário, latifundiário, né? Que dão maus tratos aos empregados. Querem escravizar os empregados. Aí o cara vai lá e se vinga. Aí vai um ordinário lá e diz que é movimento do MST para fazer campanha política. É nojento, viu? É podre, viu? A tal da política. Eu vou te falar, é muito nojento mesmo. Então o Piques via cueca tem centenas de anos no Brasil. Não foi o PT que inventou, não. Foi não. Isso é coisa de idiota. O cara que inventa isso é aqueles caras que têm coragem de passar, vender a mãe para entrar na política. Passar titica na cara e dizer que é perfume. Para poder comer um dinheiro público. Igual o cara que gravou aí. O vídeo da destruição da lavoura de mamão e café. Dizendo que é MST. Um cara disse e vende a mãe dele. Ele passa titica na cara. E diz que é perfume. Para poder ficar lá comendo, roubando, exturquindo. Dinheiro público. Eu conheço gente assim. Nojenta aqui dentro da cidade de Aracuiz que vive disso. Exturquindo o dinheiro da prefeitura. Isso é a corrupção mais sem vergonha que existe. Carlos Gardimã, 22 de outubro. Cerrando um pequeno vídeo. A cidade de Jacopemba. Vou pôr no meu canal. Eu morrendo, isso vai ficar de lembrança. Tchau. Tchau. Obrigado.